O que é isso aí? Sondrinho? Sondrinho não, aquela outra? É o Sondrinho, né? Sondrinho é outro que minha É Que nem se matou Já tirou na 9, a preta tava dentro aqui Já tirou na 9 pra matar e se matou Deu o bolão Mas Sondrinho Sondrinho Tão de cabeludo Viva Viva Sondrinho 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 Viva 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 Tão um lugar muito maior aqui Deixa aí Viva 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 . Viva Viva . Viva . Obrigado. 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 Essa daí é a grande final aí. Torneio aqui na Arena Isdukbar aqui. Enlageado. Está aí o Sandrinho e o Márcio jogando. Eu vou pegar no 40. Tem vontade? 300, né? O novo cavalo é o cavalo. É o cavalo. É o cavalo ideal, né? É o cavalo ideal. É o cavalo ideal. O que é o cavalo ideal? O cavalo ideal da cavalo ideal? É o cavalo ideal porque ele fazia 6 meses. Foi que ele ganhou R$ 1.000,00. Ficou? Sabe como é que foi? O cavalo estava tentando com o cavalo. Ficou com o cavalo ideal. E aí o cavalo ideal era o cavalo ideal. É o cavalo ideal. Ele ganhou 1.000,00. E o dono da coisa é antigo. E foi porque a gente tinha casado. Sabe como é que foi a carreira? Nem a cancha de vontade. Já viu isso? Nem a cancha de vontade. Quando a Eva estava cruzando a luz, ela estava recebendo o livro da mensagem da cancha. A mensagem da cancha de passado. Olha aqui, ó. Olha o outro aí, ó. Eu nunca ganhei a cancha de vontade. 40 mesmo. O Ronaldo vai junto, gente. Você estava junto? O Ronaldo. Achei que era o Ronaldo, estava procurando o carro. O Ronaldo vai ser rapaz. Vai ser bom. Vai ser bom. Não deve ser bom. É, tá aqui, né? Viado, né? Cadê os guris da catequésis? Cadê os guris da catequésis? Tá aqui, ó. o 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